Aruba a conosco o 25 Caribbean Sea Jazz Festival de fim de semana trai lomba, que é o mais bom atendido. Nossa cerca, a organizadora de Pemira Kong na Miss Ahanye, Isung Jaiyaki. Dois dias de música, arte e entretenimento, três escenarios majestuosos e um público enorme a assistindo ao Caribbean Sea Jazz Festival 2021. Coisa de vira um éxito rotundo. Nossa somente contente de estar mostrando por fim, despres de cinco anos, que nos a logra, que nos a que não a logra. Nossa cambia, é set up um tiki, Bambiça é a base da mesma coisa, é diferente de stage, mas a posição de stage cambia um pouco. E, minha querida, é enorme, não com certeza, é que está um tiki mais grande, um tiki mais forte, o público te gosta um tiki mais. O tipo de música é um tiki mais diverso também, diversificado, porque genan é éxito também. Nossa gosta, mas já é set up como assim, é a que há, já tem tweaks e perks, que ainda não se encurcava para amanhã, mas o outro ano está 4 e 5 de outubro, se me não tairá, que é dependente. Mas se vai bem, o organizador, não é celebrado o primeiro lustro, de uma forma mais grande, e acaba a anunciar fecha para o outro ano, que está 4 e 5 de outubro, e o nosso rio pará, é já está assim que cresce. É está assim que cresce, tremendo, tremendo. É artista na da topi varia, É artista na internacional, de calibro básico, de uma maneira boaanderia, levante, e a outubro multitud, aí vai jáatchava. Tampoo, e e pessoas e não se vai ter para outro ano.